Olha o que a mãe tem que fazer O que a mãe tem que fazer Dê licença para a mamãe Passar pano aí Olha aí, a mamãe está passando pano Dá licença Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe tá cortando. Mamãe tá cortando. Tá, mamãe vai levar lá. Vamos lá, vamos. Ó, vem. Pronto. Come. Come, bananinha, come. Que delícia. Tchau, tchau. Cuidado, não se cai. Ó, a cadeira tá se afastando. Não, não, não. Aqui não, minha filha. Peraí, peraí. Peraí, não põe aqui não. Peraí, a mamãe tá preparando o café. É um café, meu filho, o café. Olha o café. A mamãe tá fazendo o café. A mamãe tá fazendo o café. Olha que delícia o café. Olha o que que a mãe tem que fazer pra criança ficar quieta um minuto. Tem que colocar ela aqui, ó. Não, 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 não. Peraí, o café da mamãe tá coando, ó. Não pode pôr agora. Ela, ó, o café. É o café. É o café da mamãe. A mamãe vai fazer um papai, ó. Fazer a panqueca. Porque a Diana também gosta. A gente vai colocar aqui a goma de tapioca. Deixa eu ver. Duas. Três. Vou colocar aqui um de aveia. Uma de semente de linhaça triturada. A mamãe tá mexendo, ó. Que massinha bonita que ficou. Calma aí. A mamãe tá jogando aqui, ó. Aqui eu virei a panqueca e coloquei banana amassadinha. Peguei até a sobra que a Diana não quis comer tudo, aquela que eu piquei. Aproveitei e amassei e já coloquei aqui. Agora é só virar. Hoje não tem mussarela. Na hora que eu comecei a fazer a panqueca, que eu fui ver na geladeira que não tinha. A pessoa usou toda a mussarela no final de semana. Olha. Olha. Hum, que delícia, minha filha. Pai. Essa panqueca, gente, ela é muito saudável. Ela é muito nutritiva. Eu sempre faço ela pela manhã. E aí, eu sempre faço a panqueca, gente, ela é muito saudável. Hum, que delícia. A Diana quer também? Hum? Nossa, fica muito diferente sem mussarela. Hum, que delícia. Eu fiz algumas marmitinhas pra congelar, pra eu ver, né, se eu vou me adaptar. Eu acabei lhe mostrando aqui, porque eu ainda estou entrando nesse universo de marmitas fit congelado. Aí, eu já tenho aqui hoje frango, tem aqui de legumes, que eu abri, e essa de ter pasto. O que que eu fiz? Eu montei as marmitinhas assim. Eu peguei... Só um minutinho, filha. Eu montei as marmitinhas de feijão, arroz e uma proteína. No caso, essa é o frango. Aí, eu coloquei em marmitinhas menores e separei os acompanhantes, que no caso é os legumes, né. Aí, nessa opção de legumes aqui, eu assei, né, fiz legumes gratinados. Você vai cair, minha filha. Nessa opção de legumes aqui, eu fiz gratinado. Eu coloquei cenoura, batatinha, couve-flor e batata doce. Aí, eu fiz gratinado no forno, piquei, misturei tudo e coloquei no forno. Aí, nessa outra opção aqui, é antepasto de berinjela, gente. Eu amo esse negócio aqui, antepasto de berinjela. Aí, nessa aqui, eu coloquei azeitona, coloquei berinjela, coloquei tomatinho, cereja, coloquei abobrinha e pimentão, cebola e os temperinhos. Nossa, ficam muito gostosos, eu adoro. Aí, agora, né, deu a hora do almoço, passou um tempo já. Eu vou dar pra Diana. Gente, estou adorando, tô achando muito prático isso de fazer as marmitinhas, porque eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer. Eu tiro um dia, né, e preparo todos os cardápios que eu quero. E aí, depois, eu monto a marmitinha e congelo. Aí, na hora de comer, ó, eu pego e coloco em um outro potinho pra esquentar no micro-ondas. Uma dessa daqui, ela é 500ml, e ela dá pra mim e pra Diana. Porque daí eu coloco um pouquinho, ó, de legumes também e um pouquinho do antepasto. Então, acaba dando um pouquinho de volume, né? Aí, ó. Eu me baseio em uma comida pra Diana nesse potinho. Minha filha, o que que foi? Calma, mamãe tá esfriando, porque eu acho que a mamãe esquentou muito. A Diana tá um pouquinho estressada, porque ela é muito calorenta. E aqui, tá muito calor. Ela já tem dia que ela já é meio mal-humorada. Aí, no calor, parece que tá duplicando o mal-humor dela. Calma. Então, ó, papá. Pronto. Vamos comer, papá, e depois eu vou tirar um cochilinho, né? Hum? Olha só. Inclusive, se você querer saber mais sobre marmitinhas congeladas, eu vou deixar na descrição do vídeo Um curso que ele ensina bastante sobre marmita. Sobre marmita fit, como preparar, como congelar. As combinações. É bem baratinho. Nossa, é super em conta o curso. Pelo tanto de conteúdo que ele entrega. Vai dar uma base, assim, sabe? Pra... Do que preparar, das combinação. Hum, vamos pegar mais uma vez. Vamos tentar. Isso. Calma, 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 calma. Isso. Pera aí, ela não foi. Não foi. Você tá se olhando, não tá se concentrando. Isso. Vamos pegar mais? Hã? Vamos pegar mais, papá? Vamos. Olha, mamãe. A Diana tá comendo o papá sozinha. Eita, que tosse. Vamos, vamos pôr na boca? Isso. Hum. Que delícia, papá. Isso. Agora uma pocã de sobremesa, né, mamãe? Coloca de uma e uma na boca. Vai. Hum, que delícia. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso. Hum? Tá? Cidinha vai sentar também. Ai. Está fora de novo. Os adultos sentam as brinquedas e já vem com as crianças. Vamos jogar a mamãe Diana para cima. Olha os brinquedos. Ela está gostando. Esse não, esse está forte. A mamãe vai pegar um maduro. Cai, cai. Olha. Nossa, 50, 44. A mamãe vai pegar um bar. Quer um pãozinho? Cheguei em casa, dei uma passadinha no mercado rapidinho, só para comprar umas coisas. Comprei uma mussarela e uma banana. Olha o pãozinho, que delícia. Pão francês nosso. Esse pão francês aqui está muito bom. Olha. Hum, que delícia. Hum. Vamos. 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 Tchau.